Bem rapaziada, eu sou o DJ Rodrigo Campos e agora você confere Os Donos da Rua Vol. 2, mais um super lançamento em parceria Meu Carro Toca e claro, lançamento DJRodrigoCampos.com.br Acesse aí porque tem muitas novidades no site. Chegou a hora, hein? Segura o grave, Os Donos da Rua. Acesse o site oficial do Top DJ do Brasil. www.djrodrigocampos.com.br Músicas, baladas, entretenimento e tudo o que está rolando nas pistas. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. Dibicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O que sonhou da bicicleta? Quem sabe a mobilete? Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete. E que se for do personagem que quer me ver infeliz? Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos xaropando, porção desses cara preta. Na baixa não, na baixa não, na baixa não. Me deixa longe dessas três. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh, faz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas três. Esse dia sensual, mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam a minha letra. DJ Rodrigo Campos. O começo pode ser final, o final pode ser começo. A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço. Hoje é rolê de aro 20, champanhe nessa suíte. Tá vendo o lado bom, mas não me vi no madeirite. Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado. Quem disse que o favela não pode morar no lago. E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai. Acordar no outro dia com a ressaca do caralho. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. Dibicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O que sonhou da bicicleta? Quem sabe a mobilete? Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete. E que se for do personagem que quer me ver infeliz. Que olhe pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, cruçando esses cara preta. Na baixa não, na baixa não, na baixa não. Me deixa longe dessas três. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas três. Sensual, mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que cem. Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona. Os pivete jogando nos times de Barcelona. E se hoje tá de Nike e já teve com os pés no chão? Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhão, hein? Quantas vezes meu choro já regou meu sonho? O pensamento alto igual não vem no céu. Talvez seja por isso que hoje componho. Meu sentimento num pedaço de papel. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas minha valida sonhou da bicicleta. Quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete. E que se for do personagem que quer me ver infeliz. Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, coçando esses caras pretas. Não abaixa não, não abaixa não, não abaixa não. Me deixa longe dessas três. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas três. Sensual, mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Tchau, tchau, tchau.